Gravando. Então, eu gostaria em meu nome, em nome da associação que eu presido, que é a Sigra, de parabenizar o Jonas, a sua empresa, todos os seus colaboradores, sua diretoria, pelos 15 anos que a empresa está completando, 15 anos de, com certeza, muito sucesso, muitos clientes, muitos negócios, uma empresa jovem na cidade, mas uma empresa empreendedora. Eu gostaria também de parabenizar pelo prêmio recebido recentemente do PGQP. Então, mais uma vez, parabéns Jonas, toda a sua diretoria, seus funcionários, seus clientes, vida longa, a Mega Office. Um grande abraço a todas.